O jeito que o Windows Novo trabalha, ele é diferente, velho. Te amo. Achei. Manda salve pra cá. É a casa das primas. Que casa das primas, cara? Uma voz do arom. Vai na farofa? Na GKai? É. Ué, Gal, não vou nada. Não? Você vai? Cara, o Lininha tava falando que ia e que ia com você. Lininha? Comigo? É. Nada, mentiu. Não? Ah, nem. Cuidado isso aí. Nossa, velho. Qual a chance, Gal? Tá trolando. Você que vai, tá trolando. Certeza. Mano, cara, sério mesmo, Nakano. Você me conhece, velho. Qual é a chance? Sério mesmo, cara. Sério mesmo. Você me vê numa parada dessa, você manda me prender. Você manda me hospitalizar, bicho. As após já tinham fechado a mocota e eu falando, velho. Salve, Gal. É uma brincadeira. Feliz demais que consegui meu primeiro carro. Finalmente vou poder cometer meus assaltos. Não, cara. Caramba, foi uma CPL Dallas e a gente tinha sido eliminado do campeonato. Aí o pessoal queria ir numa balada. Eu falei, mano, balada é o caralho, velho. Eu vou é, pô, ficar na bad aqui, de boa no quarto. Eu vou é dormir. E aí eu sabia que ia dar rolê errado, tá ligado? Aí os caras foram numa balada. Aí falaram que a balada fechava, tipo, lá em Dallas fechava, acho que meia-noite, uma da manhã fechava. Só que os caras foram pra balada e esqueceram a chave do carro dentro do carro. Trancaram o carro com a chave dentro. Aí eles foram pra balada, já era quase 11 horas. Entraram. Quando eles entraram já não tava servindo bebida alcoólica, porque a balada ia até meia-noite, uma hora. Só que eles paravam de vender bebida alcoólica às 11 da noite, porque era lei lá. Aí, velho, deu mó merda. Quando eles foram voltar pro carro, não conseguiram entrar no carro, porque não tinha a chave que tava dentro do carro. Aí imagina nos Estados Unidos, pra conseguir um chaveiro pra fazer as coisas, os caras voltaram às 5 da manhã, abalado, e eu só tinha dormido, velho. Meu Deus, velho. Eu falei, mano... Que rolê. Cara, vocês vão falar que era FIC e tudo mais, velho, mas tá louco, velho. Pior que não é FIC, eu lembro. Cara... Eu lembro dessa história aí. Só pra parte do carro ficou god, que você adicionou aí, só pra dar um... Não, juro pra você, essa parte do carro... Essa parte do carro é real, né? Tô sabendo, vai. Cara, e o BT, hein? Vocês acompanharam o... Aham. BT agora... Vamos ver, né? Eu chamando ele de tio Phil. Aproveita pra eu chamar agora, né? Porque daqui a pouco ele tá cabelinho. Não é que não dá, não, velho. Tem mais, cara. Eu já acordei com a garganta arregaçada. Não sei o que aconteceu ontem. Não sei o que fizeram, o que eu fiz com a garganta. Mano, arregaçada. Cara, vamos orar, né? Esse momento é orar pelo garotinho, velho. Orar, velho. Ele me mandou uma foto. Eu já falei, cara, quem fez isso com tu? Dá o nome, dá o endereço que nós vai buscar. Ele já ficou meio pá comigo. Eu, cara... Eu não sei, velho. Se ele pegou fogo e apagaram na paulada. Eu não... É... Não sei o que aconteceu, ele não quis falar. Perguntei o que aconteceu, velho. Não, mas é só... Não, mas não vem fingir ser flyzeiro aqui, né? Não, não. O pôster vem com o nome do Flyer. Eu não quero se pôr. É... É o exemplo, pô. É... Mas vai vir o que escrito? Que pôster? Que pôster? Não, olha, vai vir do Nike aí, o Galiz. Você vai ver o pôster. A gente tá discutindo... A gente tá discutindo... Além da medalha... Hum, olha aí... O pôster narcisista, hein? A gente fala a mesma coisa, Gal. Não, mas eu fui ao que quiserem. A galera que fez pra puxar o saco. E é desse tamanho aqui, então? É um exemplo. Deixa eu ver qual que é o tamanho aqui, peraí. Deixa eu perguntar. Quantos centímetros? Vou ver, vou ver. É, quero saber. A régua. A três. Não sei qual o tamanho disso. A três. A três. A três, folha três. A três é duas... Ah, pequenininho. Alguma coisa. É de... O dobro da quatro, acho, né? A três é entre a dois e a quatro, não é isso? A três fica entre a dois e a quatro. É essa mesmo. É melhor que é a quatro. É essa aí. Com certeza. O pôster tem 21 por 30. Ah, aí. 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 Já pensou, Limeia, 21 centímetros? Não é o BT, velho. Não é o BT, velho. O BT, é o BT. É ele. Será? Mas é... É, pô. Tem o amarelinho de oficial. Caralho. Por que ele não tá aqui? Ué, ué. Aí, ó. Mas em off o BT, ele não tá nem live. Em off. Em off. Ele quer falar que ele tá com vergonha de abrir live, velho. Caralho. Caralho, ele deve tá muito feio. Caralho. Sério mesmo. Deve tá, sério. Deve tá horroroso. Ele deve tá muito feio. Não é que, irmão, olha como vocês são, velho. Cara, sem maldade mesmo, velho. Os primeiros dias, cara. Parece que ele foi apagado na paulada. Sério mesmo, velho. Foi isso aí, galho. Fala aí. Sério mesmo, velho. Sério mesmo. Sério mesmo, velho. Sério mesmo, velho. Mas sério que ele não vai abrir live porque ele tá feio, eu mesmo? Não, se fosse por isso, ele nunca tinha aberto. É porque o bagulho, né, agora... Agora é a mais nele minha, tipo... Calma, bagre. Já começou esse negócio de bagre aí, ó, tá vendo? Mas não, não é? Ele é bem-vindo. Já foi, porra. É igual me chamar de careca, já foi, irmão. Agora a Fran já tá batendo no olho aqui, porra. Vai fazer o quê? Gal falou que parece que pegou fogo e apagaram na paula. Parece. Sério mesmo, velho. Sério mesmo, velho. Sério mesmo, velho. Eu nem sei quantos foram, velho. Mas foi uma galera, tá ligado? Cara, foi uma galera. Não foi trabalho de um homem só, tá ligado? Não posso negar, não, velho. O bagulho tá louco, velho. Caramba, Liminha. Vou falar, Liminha. Você que gosta de ser amigo de pro player, tá ligado? De outras modalidades. O Liminha, ele é um cara que ele vem aqui em casa e de repente ele vai jantar com o pessoal do Rainbow Six. Ele sai pra ir pro show da Taylor's. Ele é um swifter e ele vai pro show com... Ele é um swifter, né? Ele é... De fralda. Liminha, vou falar, velho. Ó, já pega o WhatsApp do Titã. Um menino bom pra você ser amigo, viu, Liminha? Mas eu não ando com o Louseiro. Mano, mas aí é que tá... Ele é Louseiro, é, mas ele joga melhor do CS que tu. Aí que te complica, Liminha. Calma, calma, calma. Aí que te complica. Aí que te complica. Eu não falei isso aí não, hein, Galo? Não, mas é um fato. Não precisa ser falado. Não, é um fato, cara. É um fato, é ciência. Que fato o quê, pô? Eu venho com ele. Eu venho com ele. Venonzeira. Naueizão. Gafo. Lô. Insane. E, cara, nem precisa botar quinto. Se bobear com esse time, a gente ganha com quatro mesmo. Ah, também exagera, né? Mas... Ué. Bom time, bom time. Cara, quer pra ficar legal então, Apocão? Ousado. Porque não é medalhão. Esse time precisa de um capitão. Biguzera. Legal. Legal. Cara, biguzera, venonzeira, insane... Peguizera. Petezeira, gafolozeira, pessegueira. Cara, esse time ficaria bom, hein, velho? Pessegueira. Bom dia. Bom dia, tigrão. Caramba. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Eu acordei, foi sete e meia, pai. Tem que respeitar. Ah, isso. Se você tiver algum cativeiro, pisca. Ou faz alguma... Caramba, velho. Será que o... Sequestrar o tigrão? O que que aconteceu, velho? System 32, deixa essa pasta aqui? Cara, como assim, Gal? Ué. Aí você tá caindo... Ah, você tá trolando, pô. System 32, nem dá pra deletar a pasta system 32, velho. O pessoal tá falando pra apagar, velho. Cara, eu acho que nem dá pra apagar essa pasta. Será...